E aí galera beleza aqui quem tá falando é o Patipe e estamos aqui com o PewDiePie Ficou o Lugero e a gente vai para uma corrida de BMX eu falei esse negócio do PewDiePie porque a gente tava zoando no Twitter agora eu mudei meu nome no Twitter aliás você não segue nem eu, nem o Lugero, nem o André Siga-nos no Twitter rapaz, além dos canais que estarão aí na descrição, beleza? Opa já saí bugando, me chupem Olha que lixo, olha que traiçoeiro, olha que rapaz sujo, teve um cara que nem largou ali mano, teve um cara que ficou... Olha que mapa louco tio, olha o bagulho que muito louco Eita porra Nossa, filho santo, que... Caraca, eu tô mitando Ai, eu não peguei o checkpoint, eu não acredito, nossa, eu vou enfrentar contra o meu cu, eu vou enfrentar contra o meu cu muito fácil Pô, tu tem que voltar, tá fantasma né a corrida Tá, tá Uh, ainda bem moleque, que tem que voltar Graças a Deus né senhor, nossa, olha que benção Ah, eu esqueci que o meu personagem aqui é no bão, ele não tem resistência, puta que pariu, meu Deus Olha isso, ele morrendo, olha, olha Eu fraco Nossa senhora, velho, eu tô muito mito nesse bagulho, vocês não tão ligado como eu estou Olha isso, meu Deus, o personagem morre, velho, não, não Caraca, eu acho, mano, eu vou tentar fazer Ela tava em segundo, velho Ele morreu do que, de cansaço? Sim A barriga de resistência ali acaba, né Ele não consegue mais pedalar É, porque o meu personagem aqui é zerado, o que tá bolado tá no Xbox One Pã Olha isso, eu tô sendo ultrapassado por todo mundo, vão se poderem Sem poder expressar nenhuma reação Cara, nível 3 Nossa, eu tava em segundo, correndo benzão, velho Agora o Pati vai começar a errar, porque ele vai começar a ficar nervoso que ele tá ganhando Porque, na verdade, eu tô quase fazendo a pista, tipo, sem nenhum erro Se eu conseguir, eu vou É, então, agora você vai ficar muito nervoso, tipo Ah, tô acertando tudo, agora não vou mais acertar mais nada É, eu tô com medo mesmo, vai te fuder, André, você tá em segundo, seu desgraçado, não vou errar Olha aí, o Pati ferrando Você já tá no seu lugar, rapaz, fique aí Ô, louco Olha como o rapaz é grosso, né, gente? A gente dá amor, dá carinho A gente fala bem das pessoas nas redes sociais Beijo na boca Beijo na boca me dá tesão Beijo na boca que fica tesão Caralho, esse vídeo é o melhor do BRKS Edu, velho Beijo na boca me dá tesão Puta que pariu, mano, eu tô falando Calma aí, pode fim Ô, André, eu não errei uma vez, você não tá entendendo Não, eu também não, né, só que, né, resistência aqui, né, galera Tá aqui, o Lodiado Lodiado de rodinha Errei, não, não Ah, mas tem um caminho extra, errei Como eu sou burro Velho, eu não sabia que... Eu errei também A corrida de bike, eu tô indo de velotrol aqui Como é que eu não tô em último, cara? Deve ter alguém bugado igual a mim, não é possível Ah, mano, demora muito pra spawnar essa porra quando você morre, né, velho Ah, velho, caralho Caralho, olha isso, eu vou voltar em quinto Para de reclamar, mano Olha isso, eu voltei em quarto, mano Olha isso, eu morri Suicídio Ah, eu não acredito, sério Sério, eu tô muito chateado Eu aperto o botão pra freio errado Nossa Como você é burro Eu aperto o botão errado Eu freiei com R1 Chegou... Não Chegou o final do... O Podife deu um salto e ele já saiu nada Ah... Ah... Não, mas o jogo me fodeu, velho Eu fiquei tipo... 15 segundos pra spawnar uma vez, vai tomar no cu Sério, eu ia ganhar nessa, eu não acredito Eu não acredito Não ia, Patifin Não ia Eu não acredito que eu fiz a cagada dupla na partida Sério Não ia, Patifin Sério, terminei em terceiro, mas tá bom, pessoal Olha aí, eu não consigo passar da rampa, velho A gente vai ouvir mal o Lugero Que eu quero muito ver ele morrendo pra fazer cada salto Ó, tá bem, Lugero, vai lá É porque recarregou agora, né? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito O link do mapa está aí na descrição Estamos acompanhando o Lugero enquanto ele está se matando Não, o Lugero já terminou, tava acompanhando o cara errado Ah... Como eu sou burro, cara, meu Deus Enfim, galera, muito obrigado pela participação O canal do Lugero e do André estão aí na descrição Um abraço do Patife Até a próxima E... Valeu!